Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Beijo Equivocado, da dupla Jorge Henrique Rodrigo e Guilherme Benuto Mas vamos começar o vídeo com esse ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestano E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também contém um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Olha só a situação desse sujeito Esse pé na bunda tá fazendo efeito Camisa botolada pra baixo do peito Na mão uma ladinha pra ver se dá jeito Eita boca equivocada Se iludindo de graça querendo dar beijo encontro e faca Eita cama emocionada Com ela foi amor a primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita vez Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita vez Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Eita boca equivocada Se iludindo de graça querendo dar beijo encontro e faca Eita cama emocionada Com ela foi amor a primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita vez Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita vez Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Bom, e pensando naqueles que não possuem capotraste Eu já gravei uma outra videoaula Sem o uso do capotraste Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e começa uma versão simplificada e sem pestana Nós vamos estar utilizando o capotraste Colocado na quarta casa E os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde de Lá menor O acorde de Dó maior O acorde de Mi menor E por fim o acorde de Dó maior Bom, e o ritmo usado nessa música é um ritmo simplificado E ele fica dessa forma Bom, ele desse jeito tem duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte apenas uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo 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 Cima Cima Baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E lembrando que já temos Várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do Guilherme Benuto E alguns dos cantores também Vou deixar alguns links De algumas playlists aqui embaixo Na descrição Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar Esse vídeo com seus amigos E também não esqueça de compartilhar Obrigado.